Vem com Arilove Ele é o meu mundo, você é o que eu preciso Ele é o meu tudo, sou feliz desse jeito, não é só com um Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casa tá com ele, namorando com você Eu amo ele e você Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil, nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é o meu mundo Você é o que eu preciso, ele é o meu tudo Sou feliz desse jeito, não é só com um Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você Não me peça pra parar, porque eu me acostumei Casa tá com ele, namorando com você Eu amo ele e você Já passava no fio né, eu não me peça pra parar, porque eu não vivo sem você Passou das doze, você ainda não chegou, não apareceu Somente um sono pra amenizar a minha dor, amor No meu quarto estou, o sono me pegou, de repente você do meu lado Te beijei, te abracei, me senti tão feliz com você Mais um barulho ouvi E quando abordei, que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei, e logo me desesperei Saí correndo, te procurando Então chorei por perceber, que foi só um sonho meu Pra machucar seu coração Já passou das doze, você ainda não chegou, não apareceu Somente um sono pra amenizar a minha dor, amor No meu quarto estou, o sono me pegou, de repente você do meu lado Te beijei, te abracei, me senti tão feliz com você Mais um barulho ouvi E quando abordei, que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei, e logo me desesperei Saí correndo Saí correndo, te procurando Então chorei por perceber, que foi só um sonho meu Que foi só um sonho meu Oh, yeah Oh, yeah Arilove Pra machucar meu coração Eu me apaixonei Por alguém que não terei Seu beijo foi melhor do que eu imaginei O que faço com esse amor? Esse amor proibido Não consigo esquecer tudo que rolou Parece que eu já te amei em outra vida, amor Mas nessa vida eu já pertenço a outro Sei que dói demais Amar alguém que não é seu Agora só nos resta dizer adeus Eu me apaixonei Por alguém que não terei Seu beijo foi melhor do que eu imaginei O que faço com esse amor? Esse amor proibido Não consigo esquecer tudo que rolou Parece que eu já te amei em outra vida, amor Mas nessa vida eu já pertenço a outro Sei que dói demais Amar alguém que não é seu Agora só nos resta dizer adeus Oh, yeah I didn't love you Dentro do meu carro escuto um som E me lembro da noite que rolou Você daquele jeito, tão maluco Me dominando de amor Me beijou Me beijou Eu há mais de cem por hora Estou focada naquele jogo Me mata de tesão Me beijando de alta e tal Tira minha baby look Eu adoro esse amor Teu amor é êxtase Assim só vai me enlouquecer Vem me levar ao abdicínio O teu amor é êxtase Tua mão no meu corpo Perco o meu controle Não consigo segurar Essa tara selvagem Que tão louca me invade Me faz te amar Com você sou feliz Baby, diz por favor Que eu vou te encontrar Me mata de tesão Me beijando de alta e tal Tira minha baby look Eu adoro esse amor Teu amor é êxtase 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 Ê Teu amor é êxtase Ê Assim só vai me enlouquecer Vem me levar ao abdicínio O teu amor é êxtase Ê 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 Se não é amor, por que sempre tenta me agradar? Quem disse foi você que a gente é só curtição Se alguém se aproxima, finge que o ciúme está Por que? Por você, pare com esse jogo de fazer eu me enganar Por você, porque eu não quero me apaixonar Vou sofrer, porque eu não quero me apaixonar Vou chorar, porque eu não quero me apaixonar Vou sofrer, porque eu não quero me apaixonar Vou chorar Pra machucar seu coração Se não é amor, por que sempre tenta me agradar? Quem disse foi você que a gente é só curtição Se alguém se aproxima, finge que o ciúme está Por que? Por você, pare com esse jogo de fazer eu me enganar Porque eu vou sofrer, não quero me apaixonar Vou sofrer, porque eu não quero me apaixonar Vou chorar, vou chorar Eu não quero me apaixonar Vou chorar, se não é amor, por que sempre tenta me agradar Vem com Arilove Tua mão na minha mão O teu corpo no meu corpo, carinho no ar E a gente se arriscando só por prazer É tarde, ela não dorme direito Esperando você Tente me entender Eu não quero, eu não posso destruir seu lar Por favor, não podemos mais continuar E alguém está a me esperar Vem cá, me dá mais um beijo Me dá mais um beijo Vem cá, me dá mais um beijo Eu preciso ir E nas suas roupas eu não deixo mais Meu perfume não dá mais Eu vou tentar esquecer Pois nenhum de nós hoje merece sofrer Só por prazer Baby, adeus Vem cá, me dá mais um beijo 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 Eu preciso ir E nas suas roupas eu não deixo mais Meu perfume Não dá mais Meu perfume não dá mais E nas suas roupas eu não deixe sofrer E nas suas roupas eu não deixe sofrer E nas suas roupas eu não deixe sofrer Eu preciso ir E nas suas roupas eu não deixe sofrer Vem cá, me dá mais um beijo Vem cá, me dá mais um beijo Calma aí, me dá mais um beijo Calma aí, boy, boy, quem manda em mim sou eu Calma aí, boy, boy, tu não é dono meu Baby, baby, aceita, aceite Baby, baby, are you, baby Querido, eu sou joia rara Igual tu não encontra Cuidado, não pisa na bola A minha aliança vem nas aves solutas Nem vem querer me controlar O teu joguinho, tu não vai me manipular Te avisei que sou mulher arretada Sou empoderada Ele pensa que é o bam, bam, bam Não tem bam, bam, bam O cara se acha todo bam, bam, bam Não tem bam, bam, bam Nada de bam, bam, bam Se toca Ele pensa que vai me dominar? Tá enganado? Calma aí, boy, boy, quem manda em mim sou eu Calma aí, boy, boy, tu não é dono meu Baby, baby, aceita, aceite Baby, baby, are you, baby Querido, eu sou joia rara Igual tu não encontra Cuidado, não pisa na bola A minha aliança vem nas aves solutas Nem vem querer me controlar O teu joguinho, tu não vai me manipular Te avisei que sou mulher arretada Sou empoderada Ele pensa que é o bam, bam, bam Todo bam, bam, bam O cara se acha todo bam, bam, bam Não tem bam, bam, bam Nada de bam, bam, bam Se toca Ah, 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 ah Música